Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, eu sou diretor clínico aqui da Oralmica de Porto Alegre. Pra quem já acompanha aqui o programa da Feminíssima, já deve me conhecer, a gente está sempre junto, eu e a Carmen, mas hoje eu queria dar um feedback um pouquinho diferente. Alguns dias atrás, no dia 16 e 17, a gente fez um evento ali focado em planejamento para as pessoas que estavam buscando transformar o seu sorriso, realizar o sonho de ter um sorriso perfeito, trabalhando com implantes ou até mesmo outros procedimentos. E a gente teve um feedback bem positivo, que foi da professora, a Ana Maria, que eu queria deixar um abraço pra ela. A gente tem tantos outros pacientes que também relatam essa mesma empatia, eu vou dizer assim. Que quando vêm até aqui na clínica, é bem tratado por todos os colaboradores, os doutores são especialistas, dão essa atenção, explicam cada detalhe do planejamento pra que a pessoa se sinta segura, se sinta realmente em casa. Então, além desse abraço que eu queria deixar pra ela, eu queria convidar vocês pra vir um pouquinho aqui na nossa clínica, pra conhecer a nossa estrutura e conhecer um pouquinho da gente. Que a gente tá aqui pra realizar o seu sonho, mas com certeza nós somos aqui uma grande família que busca a cada dia trazer você mais perto de nós, humanizando o nosso tratamento e entendendo o que você quer pra aí sim poder conquistar não só um tratamento de qualidade, mas também fazer a sua qualidade de vida muito melhor. Vem aqui pra Hora Únique, que aqui cada sorriso é único.